O prefeito de Barra do Garças, Dr. Adilson Gonçalves, anunciou hoje pela manhã, em entrevista coletiva à imprensa, que as 1.400 casas do Residencial Carvalho serão entregues de uma única vez. Adilson disse que essas casas deverão ser concluídas até o primeiro semestre de 2025. Veja. E fico feliz de saber, de tomar conhecimento, que 60% da obra já foi executada. Isso é motivo de muita alegria, porque muitas pessoas não estavam acreditando na retomada da obra e nem na sequência da execução do contrato. E o Dr. Felipe, que é o diretor da empresa, está presente aqui na nossa cidade, mostrando todo o cronograma que está sendo seguido, está sendo seguido de acordo com o contrato que foi celebrado com a Caixa. Durante todos os meses, a obra avança 5%, então é possível que até meados do ano que vem, toda essa obra será concluída e terá um impacto social muito grande aqui em Barra do Garças. Todos sabem que nós temos um déficit habitacional muito grande e com a entrega dessas casas, nós iremos diminuir esse déficit habitacional. Outro detalhe também importante é que aqui tem 200 homens trabalhando e precisa de mais 100 pessoas para trabalharem nesse local. E com a novidade ainda, a empresa montou um local de capacitação, como se fosse uma escola de capacitação aqui dentro do canteiro de obras. Ou seja, as pessoas que estiverem desempregadas podem vir até aqui o canteiro de obra, que ele vai se capacitar, que ele não precisa ter experiência. Ou seja, está valorizando a mão de obra nossa, a mão de obra local e com a possibilidade de sair daqui como pedreiro, como encanador, como oficial, como eletricista. Ou seja, além dele trabalhar e trazer dignidade para a sua família, ainda vai sair capacitado. Eu faço questão de ressaltar essa importância, ou seja, essa responsabilidade social que a empresa está tendo aqui com o nosso município. Hoje tem demanda para cerca de 100 contratações, muito embora já evoluiu muito, a obra anda muito forte. Todo mês a gente está conseguindo avançar cerca de 5% do empreendimento, que é um ritmo já de velocidade cruzeira, o que precisa para o contrato. Mas a gente ainda precisa de contratações. Então a gente reforça esse momento para divulgar, aproveita vocês da imprensa, para divulgar as vagas. Hoje tem vaga para pedreiro, tem vaga para eletricista, encanador, servente. E reforço também que a gente tem feito o trabalho de capacitação interno. Então, se você não é um oficial, mas trabalha na construção civil, quer uma oportunidade, nos procure. A gente faz escolinha, a gente investe em treinamento, a gente quer formar pessoas para a cidade, capacitar aqui. E é uma obra que é um legado para a cidade. A gente tem esse lado de compromisso social bem forte e a gente espera contribuir com a comunidade de Barra do Gás como um todo. Nós queremos aproveitar a oportunidade e parabenizar o prefeito Adilson, aguerrido, demonstrando realmente porque veio. E a sociedade está aí em boa hora recebendo essa oportunidade de ter a retomada da construção dessas casas. Que estava abandonada no passado, mas com pessoas, como você mesmo citou, determinadas para o bem de Barra do Garças, a Câmara Municipal, a Prefeitura, o Governador, Mauro Mendes, o próprio Governo Federal. Então, todos imbuídos na mesma causa. Então, nós queremos parabenizar a todos e em breve a sociedade barra garcense, em especial aqueles que foram contemplados aqui no sorteio da Caixa Econômica, com certeza terão sua habitação. É isso mesmo, ninguém consegue vencer sozinho. A união da Câmara com o prefeito, doutor Adilson e também a empresa que ganhou essa licitação, que está executando a obra com excelência. Como eu estive aqui já essa semana, já pude ver que várias casas já estão com a cerâmica, já estão colocadas e logo já vai começar a pintura também aqui no Carvalho 3. Como o Felipe falou aqui, o diretor da empresa, essa gestão foi muito fundamental para estar voltando essa obra. Então, a gente tive um trabalho muito difícil, mas Deus abençoou que deu tudo certo. Tivemos em Brasília, tivemos em Cuiabá, tivemos apoio do Governador, tivemos apoio de alguns deputados e também de alguns senadores também. Então, foi uma união para poder isso acontecer. E a Câmara não é diferente, está sempre junto, apoiando o que é bom para a Barra do Garça. Estamos trabalhando todo mundo unido para poder entregar essas casas aqui, que é muito importante para todos os barragacenses que estão aguardando. Tem pessoa que está aguardando, tem 15 anos, não tem sua casa, não tem sua residência. Agora chegou e vai dar tudo certo. Ano que vem, com fé em Deus, será entregue todas as casas. Não é uma, duas, não, não é algumas, não. Vai estar sendo entregue todas as casas e isso toda a população ganha. E Barra do Garça ganha mais um bairro, um grande bairro, que é o Carvalho. G1 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 Obrigado.